Fala daí que eu ouço daqui e hoje eu tô empolgado para fazer esse review se eu não me engano se não estiver enganado o nosso pontapé que foi com o pé direito no canal da World Vivo foi eu estou justamente fazendo um review do monitor da desvio S6 agora me der a missão de trazer quem o irmão mais velho do cara ele tá aqui exatamente aqui na minha mão então vamos lá bom logo de cara na caixa tem algumas informações são bastante intuitivas primeiro de tudo lembrando que esse modelo é o r7s da desvio r7s da desvio ok mas aqui embaixo nós vamos ver as informações 4k justamente por ele receber o sinal em 4k o 3g sdi que é justamente você ter entrada as conexões sdi para quem vai trabalhar com normalmente filmadoras câmeras de broadcasting e etc aqui nós temos opção de 3d de luz lembra do s6 que eu mostrei que vinha com pendrive bem bacana da desvio você botava os lutes no pendrive colocava no monitor e fazer a leitura dos lutes aí você podia visualizar durante a gravação já com os lutes aplicados observação galera não são monitores gravadores são monitores onde você pode visualizar nele o lute que você vai usar na edição já aplicado na imagem então você já tem um resultado bem próximo do final de como vai ficar depois de editado ok hdr função aí muito querida por alguns para a gente poder dar umas iluminadas vinhas ou seja tirar um pouquinho do excesso de sombra onde tiver muita sombra e dá uma quebrada um pouquinho no excesso de luz tirando ele daqui nós temos o que um super hard case que é desvio mandou com ele dentro muito prático e aqui dentro você vai ter o que de fato você merece ter certo ó case de um material de bem bacana sabe que tá vendo aí ó case da gopro e o case da desvio mas mano são muito parecidos muito parecidos e aqui é onde a mágica começa com certeza isso aqui é do parasol que prende em volta do velcro isso aqui com certeza é o manuel e aqui nós temos o que tanto tanto queremos ver o monitor mas não para por aí e nesse bolso aqui de cima nós temos os acessórios que acessórios seriam esse cabo hdmi ou como alguns já corrigiram e me dizer hdmi hdmi cable é o cabo hdmi se é para falar inglês nós falamos inglês hoje vamos lá aqui ó uma chavezinha isso aqui eu já sei para quem quer essa chavezinha é porque quando você usa esse suporte aqui ó eles colocaram suporte muito parecido com da small rig esse suporte aqui ó você prende essa plate você quer uma plate que ela sai certo você puxou aqui de lado ó apertando esse botãozinho aqui e essa a plate ela sai você prende essa plate aqui debaixo do seu monitor chega aqui ó já era presóvski chega aqui conecta na sapata de sua câmera ó já era temos aqui um cabo de alimentação ok 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 aqui estamos r7s da desvio ó tiração de onda cara como você tem um carro turbo 4x4 tá ligado é mais ou menos isso bom ele tem logo de cara esse proteção essa proteção emborrachada que ao redor que a gente pode facilmente tirar e temos acesso ao corpo dele de fato como é sem essa proteção tá vamos tirar aqui a desvio pra gente poder enxergar um pouquinho melhor e aí tá é grande galera é grande é grande é grande é grande é grande ó no reflexo vocês conseguem ver que eu tô gravando usando o que uma hero 9 black o opro hero 9 black é o que eu tô gravando fazer esse vídeo com um small rig light mas vamos lá voltando aqui o monitor duas baterias do jeito que eu falei da maneira que eu falei desse lado aqui nós temos hdmi out hdmi in saída hdmi entrada hdmi e saída de speaker você colocar teu e plug aqui teu fone de ouvido aqui pra você está monitorando o sinal que está chegando de áudio pela hdmi ok e do outro lado transição viu nós temos aqui justamente as sdi e o conector de carregamento no caso a conexão da fonte fonte é aqui que você pluga aquela que eu mostrei entrada sdi saída sdi duas baterias repetindo são duas baterias que se passam aqui tá eu tô inserindo pra vocês nesse momento algumas cenas de um trabalho que eu fiz ontem numa gravação junto ao cladson bernardo apresentador da tv clima tempo com a ceo da empresa m bigut uma das maiores construtoras de são paulo uma das construtoras que mais crescem em todo o país eles bateram papo super bacana eu falei não é uma entrevista qualquer vou levar o que eu tenho de melhor e vou levar o r7s para poder de fato testá-lo comigo e foi muito bacana junto com o r7s eu e o guga nós recebemos o não seria boom max boom ex aqui ó de 2 que lhe tá fazendo review sobre essas criancinhas aqui que o me surpreendeu pra nós temos microfone da chur lapela que custa quase 12 pal Então estamos acostumados com o som, ó, bacana E esse microfone aqui, cara, sem comentários Não vou comentar, vou deixar pra vocês verem no review dele, ok? O que eu pude perceber em relação ao R7S? Eu pude perceber que as imagens dele são bem nítidas E são extremamente fiéis à calibragem da sua câmera Ou seja, você não tem muito aquele problema de você estar vendo nele uma imagem Mas se você estivesse vendo o monitor da sua câmera é algo completamente diferente Você fica em cima do muro do tipo, puta, e aí, por onde eu me guio Esse é um dos maiores problemas hoje em dia Quando a gente vai escolher um monitor É a capacidade dele de chegar o mais próximo possível do que a câmera de fato estaria mostrando Então, material de construção, material de construção Desse monitor aqui, sensacional Não tenho o que falar Não tenho nada pra reclamar em relação a ele Então chegou aqui, ó Baterias conectadas Olha que coisa linda Então ele tem aqui em cima, ó Uma roldana E quando você gira Ele corresponde Vamos pra baixo, pra cima E se você pressionar ela pra dentro Ele abre pra você O menu E aqui dentro desse menu Você vai ter As opções pra você poder navegar Então vamos lá O que é que nós temos aqui Nós temos aqui Algumas opções Como eu já falei Nós temos False Color Zebra Instagram Peeking Que são aquele Focus Peeking auxiliar Pra uma focagem manual, no caso LUT Pra você aplicar algum LUT Que você tenha subido nele Só que dessa vez De uma maneira ainda mais prática Galera Ele traz embaixo, ó Um slot de um cartão SD Que você simplesmente salva Nesse SD Os arquivos que você tem Nos seus LUT Coloca nele Pede pra ele Fazer o carregamento dos LUTs E já era Só você aplicar e ser feliz Ok? Tá bom Aqui nós temos a opção de Mark Ratio Wave Form Audio Meters Certo? Bom Focus Composition Single Color Peeking Center Mark Safe Area Mark Ratio Grade Lines E Audio Meters Dentro dessas opções aqui Confesso só que eu escolhi Com o monitor na câmera E vejo como que tá A comunicação dele Com a câmera Comparando diretamente A imagem dele Com a imagem do display Da câmera Quando o display Da minha câmera Já está completamente setado De maneira que eu faço A gravação agora Tiro o cartão Coloco no computador E bato Pronto, ok A imagem saiu exatamente Que eu tô vendo Display Display da câmera Pra mim tá Totalmente calibrado Então quando eu pego ele Configuro todas Essas partes Que vocês viram Onde tem acesso A tudo A configurar o contraste Do monitor Configurar a saturação Do monitor Configurar até mesmo O sharpness A nitidez Do monitor Eu mexo nessas informações Pra deixar Pau a pau Com o que o monitor Da minha câmera Tá dando Logo Eu vou ter esse monitor Aqui trabalhando Pra mim Me dando A mesma qualidade De imagens Os mesmos padrões Do que o que minha câmera De fato Estava me mostrando Na hora Então assim É um monitor Vejo ele Muito mais Para quem de fato Trabalha com Broadcast Tá Quem trabalha Com acilmadoras Quem Tem a necessidade De trabalhar Com conexões SDI Certo Há pouco tempo Atrás Eu mostrei aqui O S6 Plus Que não é brincadeira Não A desvio Conseguiu fazer Um monitor De 6 polegadas Com o S6 Plus Com uma qualidade Absurda Porém Apenas Ele demais Né Só no HDMI E Aquele monitor Ali É um monstrinho Aí você Pega ele Coloca SDI E se transforma No R7S E pra quem Realmente Tem uma Encontra No monitor Da câmera O monitor Pequeno De você Ter acesso A informações Durante Muitos anos Eu trabalhei Com fotografia De casamento Os meus amigos Que são muitos Que estão por aí Que assistem Os nossos vídeos Aqui no canal Da WorldVille Eles sabem Que eu fotografava Casamento Com leite cine Então não tinha Um recurso De foco automático Nada do tipo Era leite cine Eu focava na mão E vinha fazendo As fotos Da entrada da noiva Entrega da noiva Por parte do pai Pro noivo E tal Tudo com leite cine Foco manual O tempo inteiro Foco automático Não existia Pra eu poder fazer isso Quer dizer Existia Mas não existia Nas minhas lentes Porque eu recorria A lentes cine Porque eu queria As minhas fotos Com uma textura De filme Minhas fotos Com uma textura Diferente E graças a Deus Deu bem pra caramba Estou colocando Alguns exemplos Pra você Isso me fez Viajar pra vários Lugares do mundo E fazer casamento Em vários lugares Do mundo Hoje em dia Que o tempo passou Papai aqui Logo logo Faz 40 anos de idade A vista Já não é Grandes coisas Eu não sei Se eu retornasse Pro cenário De casamento Se eu iria Manter a minha pegada De fazer casamento Com lente cine Trabalhando manualmente Do início ao final Eu acho que eu escolheria Pra mim Um big set De lentes Com foco automático Boas lentes mesmo E iria ser feliz Tá? Mas hoje Se eu tiver Um monitor Desse aqui comigo E tiver as minhas Lentes cine Eu não tenho medo De não estar focando Da maneira correta Esse monitor Te permite Saber exatamente Onde você Tá colocando foco É esse aqui Que vai pra campo Comigo Beleza? Então galerinha É isso aí Muito obrigado Valeu pra vocês Até a próxima Haha Tchau 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 Tchau